E aí pessoal, beleza? Beto Bala aqui com mais um vídeo trazendo hoje pra vocês dicas de Assassin's Creed Origins e hoje vou passar aqui 10 dicas que vão te ajudar no jogo, então bora lá! A primeira dica é para ajudar no farm de materiais do jogo. Bom, uma forma de conseguir vários desses materiais de melhoria, por exemplo, abraçadeira, peitoral, bolsa de ferramentas, luva estabilizadora, ao java e lâmina oculta é desmontando equipamentos que você ganha no decorrer do jogo. Então ao invés de vendê-los, desmonte os mesmos equipamentos aí, beleza? A segunda dica é não perca dinheiro comprando trajes e montarias, pois só agrega visualmente no jogo e às vezes são bem caros. Então ao invés disso, gaste melhorando suas armas. Terceira dica, invista na habilidade dar no tranquilizante, pois você coloca os inimigos para dormir e ajuda aí bastante nos acampamentos. Quarta dica, invista na habilidade alvorecer e anoitecer, pois algumas missões exigem um determinado período para iniciar e para entrar em acampamentos. E principalmente para entrar em acampamentos, é melhor à noite, pois vários guardas estão dormindo. Quinta dica, invista na habilidade instinto de caçador. Com ele você pode marcar um civil, inimigo ou animal e ver o caminho que ele está tomando no momento. Sexta dica, invista na habilidade XP por avassalamento, XP por disparo na cabeça, XP por assassinato. Nesse jogo, quanto mais XP você ganhar, melhor. Então é bem útil. Sétima dica, sempre utilize a Senu antes de enfrentar um acampamento, pois ela marca todos os inimigos para você e também os tesouros, então vai te ajudar em uma abordagem mais stealth. Oitava dica, enfrente os Philaks. Eles concedem as melhores armas do jogo, porém, antes de encará-los, confirme se o seu level está pelo menos 2 acima deles, pois eles são bem difíceis. Nona dica, faça as missões diárias desse garoto. Procure a exclamação azul no mapa e faça a missão, pois ela concede também armas lendárias. Décima e última dica, procure por esses símbolos do mapa e faça a sincronização, pois além de liberar os pontos importantes do mapa, também aumenta a percepção da cena. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal. Ajuda bastante e ative também o sino de notificações, beleza? Então, até a próxima. Valeu, fui!